Regato vendido por levo Tem tanta gente lá querendo se arrumar De tudo acontece naquele lugar Oi, quem passa? Quem passa pela carinhosa E não conhece aquele horroroso Parece campo de taroço Num lado vai se amarrar Regato vendido por levo Tem tanta gente lá querendo se arrumar De tudo acontece naquele lugar Regato vendido por levo Tem tanta gente lá querendo se arrumar De tudo acontece naquele lugar Tem um instinto que hipnotiza Com um lagarto de papo amarelo Tem um cara que chora no cotelo Quebra-teira feita de isopor Tem jogo de dado, buze, carteado Pinguine, copinho e tarô E assim tu me espera Querendo amar a barata do amor Pintor de repente na linha de frente Um funguista que agora é pastor Com um ganho de dinheiro Desenvio que é o novo Salvador Oi, quem passa? Quem passa pela carinhosa E não conhece aquele horroroso Parece campo de taroço Num lado vai se amarrar Regato vendido por levo Tem tanta gente lá querendo se arrumar De tudo acontece naquele lugar Pega a frente do levo Tem tanta gente lá querendo se arrumar De tudo acontece naquele lugar Tem um...